As últimas 24 horas foi tranquila aqui no município de Peixoto de Azevedo com poucas ocorrências policiais e todas de pequeno e médio vulto. Estaca aqui o mandado de prisão, onde a polícia acabou cumprindo esse mandado onde um homem de 32 anos de idade foi preso por não pagar pensão alimentícia. Um valor de 2.905 reais. Ele foi conduzido até a delegacia do município de Peixoto de Azevedo e posteriormente foi encamada até a unidade prisional desse município. Tivemos ainda o furto de uma jukebox, onde pelas informações a dona do estabelecimento comercial, um bar, acabou deixando o bar foi até o mercado, quando retornou percebeu que ele tinha utilizado uma chave para abrir a máquina de som e acabou levando cerca de 50 reais e se encontrava no interior da mesma. Tivemos ainda a apreensão de dois menores de idade, um de 14 e 15 anos estava promovendo desordem e quebradeira ao patrimônio público na escola Crenha Carole perturbando alunos e professores. Acreditem, o suspeito tem 14 e 15 anos de idade. Foram dentidos e encaminhados até a saída do 22º Batalhão de Polícia Militar acompanhado pelo Conselho Tutelar. Estas as principais ocorrências tratadas pela Polícia Militar aqui do 22º Batalhão nas últimas 24 horas. Obrigado. 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 Obrigado.